Em dois anos, onde o PIB brasileiro, o produto do resultado do trabalho de todos, caiu durante dois anos, seguidamente, pela primeira vez nesse trimestre passado, ele cresceu e cresceu forte. Cresceu 1% no trimestre, o que significa um crescimento anual equivalente a cerca de 4%, um pouquinho mais de 4%. Isso significa que o Brasil, de fato, retornou à rota de crescimento e já criou empregos no mês de abril, quer dizer, já depois, no início do segundo trimestre. Em resumo, o país está forte, o país está crescendo, o que mostra que nós estamos na direção certa, que nós estamos na direção correta, fazendo as reformas que o Brasil precisa, não só em termos macroeconômicos, se tu é equilibrar as contas públicas, etc., controlar a inflação que está caindo, já está abaixo de 4%, 3,90 e poucos, quando já esteve acima de 10%, o poder de compra da população já aumentando, mais de 3%, devido principalmente à queda da inflação. E, portanto, tudo isso faz com que o Brasil esteja na rota certa, com todas as condições agora, para continuar a crescer. E isso é que é o importante para todos os brasileiros. O presidente fala, que hoje declara com muito entusiasmo, que a recessão acabou. É isso mesmo? Sim, a recessão acabou, não há dúvida. Agora, o país, quando ele retoma o crescimento, como em qualquer ciclo econômico, seja de retomada, seja do contrário, não é uma linha reta. Ele sobe muito, depois dá uma ajustada, dá uma acomodada, depois volta a subir, etc. E o que nós esperamos é que, durante o correr do ano, ele continue a crescer e cheguemos ao final do ano com um ritmo de crescimento sólido. Desculpe, cerca aí de 3% ao ano de ritmo de crescimento. Ministro, ontem o Copom apresentou um resultado muito duro em relação à aprovação das reformas e sinalizou que pode reduzir os juros num ritmo menor do que ele estava pretendendo, que o governo estava esperando. O senhor continua confiante na aprovação das reformas? Como é que foi a avaliação do senhor em relação ao comunicado do Copom? É um comunicado correto, no sentido de que é preciso aprovar as reformas, sim. É muito importante que o país continue a trabalhar, continue a produzir e que as reformas sejam aprovadas, quer dizer, é o recado correto. Em dito isso, é normal que depois do juros estar acima de 14%, já se aproximando de 10%, que o Banco Central sinalize que vai continuar cortando, mas que pode ser num ritmo menor ou não. Isso é, seria muito ruim, o que não é o caso, vamos supor que o Banco Central dissesse não, a partir de agora nós vamos parar ou vamos subir o juros. Não, não é nada disso. O Banco Central está dizendo, olha, o juros está em patamar já bem mais baixo, etc. Vamos, possivelmente, pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que mantenha, pode ser que diminua, porque é normal, o Banco Central tem que olhar mesmo o índice de atividade. E os 14 milhões de desempregados que ainda persistem, ministro, quando é que a alta do PIB vai conseguir contornar ou reverter essa curva? Olha, no mês de abril já cresceu o emprego, pela primeira vez também em dois anos. Foi um crescimento positivo e nós esperamos que com o correio do ano esse crescimento possa aumentar e o emprego vai adquirindo ritmo também e certamente isso vai reforçar. O fato de que o poder de compra já aumentou, em média, por causa da queda da inflação. Isso facilita o crescimento e vai facilitar a criação de emprego que, por sua vez, também reforça o crescimento. Resumo, nós que estávamos em uma espiral para baixo, agora entramos em uma espiral positiva subindo. Mas o senhor fala em altos e baixos, pode se entender aí que o segundo trimestre pode não ter um resultado tão positivo? É normal, é muito raro na economia que todos os trimestres sejam iguais. É normal que sobe muito, depois sobe menos, depois volta a subir mais. todos os crescimentos são nesse tipo de padrão em qualquer lugar do mundo. Não há uma trajetória reta. Todo trimestre um igual ao outro, isso não existe. As empresas planejam, produzem mais, aumentam os estoques, diminuam os estoques, etc. Mas há uma possibilidade de reversão desse crescimento no próximo trimestre? Hoje, analistas estavam muito céticos com relação a esse 1% do PIB dessa vez. Comemoraram, mas lembraram que o próximo trimestre deve ser muito ruim. O senhor também tem uma expectativa ruim para o próximo trimestre? Não, como eu disse, é uma perspectiva de acomodação. Mas não é uma perspectiva de volta da recessão. Ninguém está falando em volta da recessão. É normal que os economistas, por dever de ofício, eles esperem isso e se consolidando em vários trimestres. Para aí dizer, bom, agora sim está consolidada a volta da recessão. A volta, digamos, do crescimento. Saímos da recessão. É normal. Agora, a própria recessão também. Caiu, as pessoas passaram a observar, a hora que continuou a cair, dizendo, bom, agora entrou a recessão. A mesma coisa no crescimento. Então, eu acho que é normal. Vamos aguardar com calma, com serenidade. O Brasil está na direção certa. Isso é que é importante. E nada mais brutal do que o fato. Já dizia o famoso escritor brasileiro. O Brasil voltou a crescer. Não adianta lutar contra isso. Isso é um fato. Depois das relações da Odebrecht, tem gente falando que o país não vai crescer nesse ano. Vocês estão mantendo o 0,5 ainda? Vai dar para crescer nesse ano? Sim. O 0,5 é a nossa estimativa, que é a média de 17 contra a média de 16. Mas é importante dizer que no ano de 16 caiu muito. Então, nós partimos de um ponto baixo. Agora, o final do ano de 17. Sobre o início do ano, a nossa previsão é de 2,7% de crescimento. Então, o 0,5 está mantido? O 0,5 está mantido. Ministro, a indústria hoje também não traz muitas notícias positivas. Como é que o senhor comentaria o relatório da indústria divulgado pela CNI, que é bastante cética também com relação à manutenção do crescimento? A indústria teve um período muito longo de contração. É normal que também estejam cuidadosos. Mas já cresceu no primeiro trimestre. Isso é muito importante. A indústria cresceu forte no primeiro trimestre. Houve uma acomodação também no mês de abril, o que é absolutamente esperado. As companhias aumentaram muito o estoque, fizeram um ajuste. E agora, de novo, a expectativa é que continue a crescer. A indústria, evidentemente, as representações empresariais, por dever de ofício também, sempre estão querendo mais benefícios. E é até absolutamente normal isso. E faz parte exatamente do papel das pessoas que lideram e defendem os segmentos empresariais. Mas, em dito isso, nós vamos manter a linha de ajuste das contas públicas, de reformas visando a aumentar a produtividade da economia, para que o país possa não só voltar a crescer, mas crescer mais, a taxas cada vez maiores. Obrigado. Obrigada, ministro.